Pagar uma faculdade já impediu muita gente de entrar em um curso superior. Mas para quem quer estudar medicina, a conta pode se diluir naturalmente no exercício da profissão. A repórter Priscila Machado foi saber como os médicos podem fazer para bater essa dívida. Em todo o país, cerca de 9 mil estudantes de medicina têm contratos de financiamento com o FIES. Agora eles contam com benefício para pagar a dívida. Os médicos que escolherem atuar nos municípios prioritários vão ter abatimento de 1% ao mês. Isso significa que se trabalharem no local por menos de 10 anos, vão poder quitar a dívida do FIES sem pagar nada. São cursos, às vezes, que no cômputo geral, a 3 a 5 mil reais de mensalidade por mês, 6 anos de duração, ele termina o curso com uma dívida de 300 mil reais aproximadamente. Então, realmente é uma boa alternativa. 2.282 municípios foram definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. São regiões mais pobres do país e com maior carência de profissionais. Segundo o Conselho Federal de Medicina, existe hoje uma má distribuição de médicos no Brasil. 72% trabalham nas regiões sul e sudeste. Por isso, o incentivo é necessário para levar profissionais a todas as regiões. Mas é preciso supervisão ao médico recém-formado. Todos eles bem-vindos. Eu acredito que, desde que haja uma supervisão, haja uma condição de trabalho, que o egresso da escola médica possa não se sentir de forma solitária, responsável por uma população certamente carente em termos de assistência e saúde e com certos níveis de complexidade de assistência. Isso é importante e isso é salutar. Outro incentivo é quanto à escolha da especialidade médica. Quem escolher especialidades como anestesiologia, geriatria e neurocirurgia, áreas com baixo número de profissionais, vai ter maior prazo de carência para iniciar o pagamento do FIES. Pela regra, o pagamento das prestações do FIES com trabalho ocorre após o primeiro ano de atividade do médico em equipes do Saúde da Família. Estão previstas 19 especialidades médicas. A regra vale também para a carreira do magistério. Outras informações no site do Ministério da Saúde.